Já, função em identidade, que é chamada função IC3. Eu estava falando que uma função é definida por Y... Função em primeiro grau, é claro, Y igual a X mais B. Quando eu não tenho B, eu tenho, portanto, Y igual a... AX. Ficou claro aqui? Quando esse A for igual a 1, portanto, eu vou ter Y igual a X. Concorda comigo? Parabéns, meu querido amigo. O nome disso aqui significa função identidade. Mas por que identidade? Pergunte, Lívia. Por que identidade? Ah, é fácil. Já está escrito aqui, Y é igual a... Significa que para cada valor de X, eu vou ter o mesmo valor para Y. Significa que cada elemento do domínio vai ser igual a 1, a sua própria imagem. Tudo bem? Então, se nós fizermos o gráfico, Y vai ser o quê? Aqui é Y, aqui é X. Então, nós podemos passar a função por aqui. Tudo bem? Pelo ponto... Zero, zero. Aqui vai ser quanto? Vai ser o ponto 1, e aqui vai ser o ponto 1. Aqui vai ser o ponto 2, e aqui vai ser o ponto 2. Aqui vai ser o ponto menos 1, e aqui vai ser o ponto... Você entendeu o que é a ideia? Aí forma desse jeito. Cuidado. Essa bissetriz que eu escrevi, ela é chamada de bissetriz, porque ela passa exatamente no ponto 0,0. E, em termos matemáticos, o ângulo, ela forma aqui, correto, o ângulo de 45 graus. Tangente de 45 graus. Tá, enriquecido aí. Essa primeira bissetriz que eu trabalhei, só adiantando um pouco de trigonometria, que a gente vai estudar ainda, nós dividimos o escartesiano em quadrante, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tudo bem? Essa bissetriz que eu desenhei, se chama bissetriz de quadrantes pares. De quadrantes ímpares, perdão. Já ficou claro o porquê, né? Porque ela passa pelo quadrante número 1, pelo quadrante número 2. Então, vamos escrever isso aqui. Isso aqui também é chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares. Henrique, existe bissetriz com os quadrantes pares? Existe mesmo? Que é, que é y, x. B bissetriz dos quadrantes pares vai passar como? Passar aqui pela ponta 0, 0. Mas só que nesse caso, se eu disse que na bissetriz dos quadrantes ímpares, y é igual a x, isso aqui é chamado, aqui ó, tá passando no, aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, eu tenho o terceiro quadrante, eu tenho o quarto quadrante. Isso aqui é chamado bissetriz dos quadrantes pares. Nesse caso, eu tenho o y igual a menos x. Tudo bem? Eles vão ter sinais opostos. Quando x for igual a 0, y igual a 0. Quando x for igual a menos 1, y igual a quanto? Quando x for igual a menos 2, y igual a quanto? Quando x for igual a 1, y igual a... Entendeu? isso aqui é só uma relação isso é chamada função a função identidade por isso que x é menos exatamente ficou claro que a ideia só isso aqui mesmo isso aqui é só para saber, nós vamos usar um então saibam disso função de identidade se chama função de c3 se escreve na forma y é igual a x existem dois tipos c3 ímpar e c3 pá c3 ímpar com y é igual a x e bc3 pá é com y é igual a menos x você tem que saber isso tudo bem? vamos lá, segundo a outra casa